Eu procuro me exercitar todos os dias. Um dia ou outro a gente, né? Hoje eu vou descansar, mas eu procuro sempre me exercitar. Um dia eu vou pra academia, outro dia eu pedalo, outro dia eu corro o caminho. É sempre assim, um dia, cada dia eu faço uma coisa. É raro o dia que eu fico sem fazer nada. Minha expectativa é terminar. É terminar, mesmo ali correndo um pouco, caminhando um pouco. Minha expectativa é terminar, finalizar, né? Bem. Porque a vitória deu, já deu, né? Olha, foi uma emoção gigantesca. Quando eu passei pela linha de chegada, passou um filme na minha cabeça. De toda a luta, né? E eu, assim, quero oferecer essa corrida pela família do meu doador. Porque sem eles, sem o sim da família, eu não estaria aqui hoje. E agradecimento à Nossa Senhora, que sempre me protegeu, sempre esteve comigo, em todos os momentos de dificuldade. E espero poder participar novamente. Foi uma emoção muito grande. Eu não estou acostumada a correr, mas foi uma experiência maravilhosa. E tive um pouco, né? Algumas dores no caminho. E não foi um percurso meio difícil, mas eu consegui, graças a Deus. Bora, todo mundo participar da corrida, se exercitar, cuidar da saúde, que é fundamental para a nossa vida. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL